Receita a gente não tem de nada, não é? Fiquei tão emocionada com os colegas falando de mim. Primeiro, persistência, vocação, não desistir nunca. A Paola Oliveira fez 13 testes. Depois ela entrou na Globo. Entende? Não desistir nunca e ir atrás. Porque a gente não ganha logo a primeira coisa, logo na primeira vez. Às vezes a gente demora para conseguir alguma coisa. E também não ficar amargurada quando as coisas não vierem como você queria que viessem. Aplausos. 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 Aplausos.